Oito réus da Operação Hashtag, entre eles o amazonense Osiris Moriz Lund, foram condenados pela justiça por envolvimento com a organização terrorista Estado Islâmico. Segundo a acusação, a promoção era via redes sociais, compartilhamento de materiais extremistas e trocas de e-mails. As primeiras investigações da Operação Hashtag começaram no ano passado, duas semanas antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ao todo, 15 pessoas foram presas. Osiris foi condenado a seis anos de reclusão, sendo cinco em regime fechado. Ele pode recorrer da decisão. A gente fala agora de saúde, porque o menino de 10 anos foi diagnosticado com meningite. Já é o 46º caso da doença registrado no Amazonas em 2017. Uma doença que mata e que nos seis primeiros meses do ano se torna comum no Amazonas devido ao período chuvoso. Este ano, 46 casos de meningite foram registrados no Estado. Destes, 33 na capital, com três mortes. O caso mais recente de meningite aqui no Amazonas é de um menino de 10 anos que pode ter contraído a doença em uma escola municipal na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele permanece internado na Fundação de Medicina Tropical. Ainda está instável, mas inspira cuidados, porque meningite é uma doença grave, que precisa ser tratada adequadamente. E vamos aguardando agora o relatório do hospital. Devido a meningite ser uma doença transmitida por vírus, fungos e bactérias, as pessoas que têm contato direto com o menino de 10 anos, tanto em casa, os familiares, quanto os colegas da escola, receberam medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde. Esses medicamentos o imunizam por cerca de 15 dias. Mas o melhor mesmo é prevenir logo nos primeiros sintomas. Dor de cabeça intensa, a dificuldade de flexão do pescoço, junto com um quadro de febre, junto com dor muscular. Três vacinas são oferecidas na rede pública de saúde, mas mesmo vacinadas, as pessoas podem contrair meningite. A diferença é que, nesses casos, os riscos são menores. Para evitar que a doença se alastre, a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado os trabalhos, principalmente nas escolas. Isso inclui a investigação domiciliar, a investigação hospitalar do caso, e também, nesse caso específico, uma ação chamada quimio-proflaxia, que se identifica os comunicantes dessa criança e se dá uma medicação chamada rifampicina, que é preconizada pelo Ministério. Ela é utilizada em comprimida e suspensão, dependendo da faixa etária, tem uma dose específica. E seis IPs da Avenida de Jaume Batista, aqui em Manaus, foram envenenados. As SEMAS tentam evitar que as árvores morram. Já a polícia investiga quem fez isso. Quem passa correndo, às vezes, nem nota. Mas, quando percebe... Porque tem que preservar as árvores, né? Impressionante, né? Tem coragem de matar as árvores, assim. É erradíssimo! Seis IPs da Avenida de Jaume Batista foram envenenados. É uma das mais movimentadas da cidade, mas ninguém viu e nem sabe de nada. E agora, virou caso de polícia. Fizemos um boletim de ocorrência, acionamos a Universidade, a UFAM, a Universidade Federal, para fazer, junto com a gente, um relatório de danos e um relatório de reparos. E a SEMAS também já está em ação. Vamos fazer todo o levantamento de testemunhas e imagens que foram relacionadas ao caso em tela. Ela prevê uma pena de detenção de três meses a um ano. Ele vai responder para o TCO e, com certeza, a gente vai procurar essa responsabilização criminal. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente tentam salvar as árvores. Essa cor roxa é resultado do veneno. Eles já lavaram e limparam e coletaram amostras para análise. Mas os IPs estão morrendo. Os técnicos trocaram a terra que fica ao redor das árvores e também fizeram curativos. Tentar amenizar o ferimento e fazer a sepsia da árvore. E evitar que a proliferação de fungos, bactérias, patógenos, que pudessem vir a contribuir para a morte mais rápida da árvore. Feita de propósito, cortaram o caule ao ponto de jogar o veneno e contaminar diretamente as árvores que estavam ali. 315 IPs foram plantados nos quatro quilômetros da avenida. A prefeitura gastou quase meio milhão de reais. E essa espécie leva, em média, quatro anos para ficar adulta. O IP é fácil de cultivar e costuma florir de julho a setembro. Eles mudaram a paisagem na avenida. Agora, alguns estão com os galhos secos e quase sem folhas. O envenenamento causou revolta. É um absurdo. Sinceramente, eu já vi tanta coisa nesse mundo e eu não acredito que uma pessoa tem capacidade de fazer isso. Mas, infelizmente, tem, né? O Jornal em Tempo dessa quinta-feira termina aqui. Você pode acompanhar também pelo Facebook do Amazonas em Tempo o nosso jornal. Também pelo portal em Tempo ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 e 15 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho